Oi gente, eu sou a Laura e eu sou a Jeve. Nós somos do Gordas e Luzinho Vida de Ouro, vamos ficar 24 horas comemorando o aniversário do Cheiro Linda. Sim, gente, vamos mostrar pra vocês o que vamos fazer nessas 24 horas, tipo, o que nós vamos preparar para o aniversário, né Jeve? Isso mesmo, gente, a gente tá começando um dia antes, na verdade um dia antes, dia 18. Isso, dia 18. É que o aniversário dele é dia 20. Então assim, a gente vai começar a preparação agora dia 18. Amanhã, dia 19, a gente já vai viver a comemoração e meia noite, tipo, pro dia 20, a gente vai cantar parabéns. Isso, porque a gente sempre comemora antes, como vocês já sabem, né gente? E aí que em casa é assim, ó, tipo, todas as datas comemorativas, tipo assim, é aniversário, Natal, Ano Novo, a gente comemora com... comendo. E aí a gente faz assim, toda vez que é aniversariante, a gente fica, tipo, um dia fazendo tudo que a pessoa gosta, assim, de comer e comendo a favorita, né Jeve? Isso, então ele não vai ajudar na cozinha, ele vai ficar lá no quarto e a gente vai preparar tudo. Como for a jadeira que vocês viram esses dias, né Jeve? Isso mesmo. Tá, então vamos começar então, tem que fazer o bolo já, né Jeve? Aí ele falou que o favorito dele, gente, é maracujá e limão. De maracujá eu já fiz pra ele, então a gente vai fazer agora o de limão. Ah, tá bom, muito bom, que limão de maracujá, né Jeve? Tá, amada. Tá, então você vai começar então a fazer o mousse? O que você vai fazer? Hum, acho que pode ser, né? É, pode ser. Eu deixo um mousse pra você, porque olha, tem que espremer muitos limões. Limões. Limões? Olha lá. Limão? É, acho que é porque limão não... É limões. É, limões. Ah, então hoje o nosso cameraman, gente, não é o cheiro. Não, não é. Porque a gente não vai ver. Quem quer essa mão? Quem quer essa mão? Comenta aí. Como é? Quem quer? Eu acho que ele vai estar comentando o joinha. Ô gente, ele é liquidificador novo, ainda não aprende a ver. É, como é que abre o bolo? Não, mas é só enfiar e puxar, não é? Não entendo, não entendo. É que esse tom não precisa girar. É isso? Não, então tá bem, gente. Muito bem, olha só a calabra. Ele tem vídeo da proveterinha. Ele não gira porque ele não é redondo, né? Ah, sim. Tá, então vamos lá. Aqui eu tenho que bater? É, é isso. Eu tô com a colinha aqui, ó. Tô com a colinha. Ó, porque, ó, peguei a receita, gente, lá no canal que se chama Tia do Jolinha. Ah, da Tia do Jolinha. É, ela fez o bolo de limão verde, que é favorito do cheiro lindo, ela falou. É pra quem não sabe, é a nossa fã, gente. Isso, é que ela já colocou no canal dela esse bolo, que a gente vai copiar de lá. Então eu estou aqui com a colinha. Ó, tá escrito aqui, aqui que o mousse, para o recheio, ó, tá usando uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, mas como não tinha lata, eu perguntei pra Tia do Jolinha. Poderia trocar pela de caixinha, então ela falou que no caso da caixinha, coloca duas. Que daí dá mais ou menos a medida da lata. Então é duas caixinhas de creme de leite e uma de leite condensado. Aí tá falando aqui, você vai usar assim, mais ou menos suco de seis limões. Só que tem isso, depende muito do tamanho do limão, né? Seis limões. Isso. Aí, Diego, a gente vê se você quer fazer duas, cinco litros de mousse ou três, assim, sei lá, se quiser, né? Porque assim, eu acho que vai ser duas camadas de leite e a cobertura também vai ser de mousse. Então vamos fazer três, porque aqui em casa a gente ama o que você diz. Então, se sobrar, a gente coloca nessa tacinha. Daí, coloca o rasqueiro de chocolate branco em cima, você tá ligado só. Penseu assim, uma vez. Tá, então você vai fazer assim, né? É, isso eu recebo. E aí, então, eu vou fazer a massa do bolo, mas antes de fazer a massa, eu vou aqui untando as assadeiras, né? Vamos untar três assadeiras, que é aquele esquema lá que devem desacortar. Ai, gente, eu adoro contar aniversário na casa. Não, muito legal. Aí, logo tá chegando outro, hein? Gente, sério, é, dia dois de julho é do nosso pai. E aí, o que vocês querem? Vocês querem ir logo também do aniversário dele? Que daí a gente vai fazer meu bolo, que é o favorito dele. Vamos fazer a comida favorita dele, né? Comenta aí o que vocês querem que a gente faça no aniversário dele É abertinho, já Isso aí Ó, já untei aqui as três assaderas que eu vou parar a massa Ai, que dor Mara, meu Deus do céu, como você fez isso? Gente, eu vou fazer a massa agora do bolo Que é bem fácil, não precisa nem bater na mata inteira Só que você pode mexer na mão mesmo Pra essa receita vai Ai, o limão voando aqui Chora, Paulinho Ah, quatro ovos Gente, eu vou arriscar, vou quebrar tudo aqui Será que vai tão pudre? Eu ia fazer os três de uma vez aqui no liquidificador E você sabe se entra? Ah, Gera, acho que talvez não, né? Porque olha aqui, eu coloquei os três leite condensado agora que eu me toquei Três já? Coloquei Nossa, o liquidificador, ele é quanto? Dois litros? Agora que eu me toquei, que talvez eu já tinha que ser feito separado Verdade, Gera Porque você bate um pouco aí, depois você mistura o creme de leite com mais, né? Na outra vasilha E aí, agora a gente coloca um copo de iogurte, né? E agora eu vou usar essa mesma medida aqui do copinho pra colocar outros ingredientes Que é um copo de óleo Gente, qualquer coisa vamos estar deixando aí no link, né? No vídeo aí na descrição pra vocês Lá vamos nós Vamos ver se vai entrar seis cremes de leite aqui de caixinha Ai, Gera, doida Ai, gente, eu fui muito doida Onde é que eu tinha que ter pensado nisso? Ai, cadê o moio? Mara, acho que vai entrar Vai entrar? Acredito Sério? Gera, mas eu acho que não vai bater Gente, vocês acham que não vai bater, Gera? Ah, vou tentar Antes de colocar o limão, vou tentar ver se já mistura os dois Mas já foi, vocês aí? Já? Fui? Ai, meu Deus, eu não sei que dia é doida Será que eu tô fazendo sério? Eu assisti o vídeo, mas eu esqueci Dois copos de açúcar Um... Hoje eu tô fazendo zero de setembro Eu acho que hoje você tá mais atrapalhada que eu, hein? Tô bom, né? Você vai ter que prequecer o forno? Acho que sim, né, gente? Prequecer o forno é sempre uma das coisas que eu esqueço, hein? É, eu também, lembrei agora A hora da verdade, gente, eu vou tentar bater Ai, que medo, Gera Vou tentar bater assim, depois eu coloco o limão Porque se não der, vai piorar pro limão aqui, hein? Tu vai, ele que está tornou Que morre Ah, eu tô batendo, eu tô batendo Eu tava pensando aqui, eu não sei se vai dar certo Mas como já deu uma misturada, eu vou tirar metade dele Sabe, eu tento bater, depois eu coloco outra metade Bato, depois eu misturo Acho que vai dar tudo certo Vai, vai dar certo Olha, a gente vai não aprender mais a minha mistura Nesse misturador aí Aí Acho que já foi mais ou menos metade Agora eu vou começar a colocar o limão aqui Pra gente bater isso daqui E aqui, gente, ó Eu já tô espremendo todos os limões aqui Que daí depois eu vou acrescentando ali E aqui também há três copos de farinha Aí minha mãe falou também Que se quiser, pode trocar um copo pela maisena, sabe? Pode colocar, tipo, duas farinhas e uma maisena Acho que eu vou fazer isso hoje Pra você ver, ela pode Então vai, seco farinha, peneirar Aqui eu seco um copo de farinha Ó, porque é importante peneirar A gente vem aqui ver, ó Já que eu peneirei Tá vendo aqui? Se você quiser ver uma pelotinha Ó, tem três, né? Senão às vezes isso aqui fica na massa do bolo Daí na hora que a gente morde Fica tipo uma pelotinha de farinha Aí, agora um copo de maisena Olha, agora tá virando massa de bolo mesmo, gente Tá ficando bonita, ó Vem ver só, ó Tá vendo? Não tá parecendo um brigadeiro branco, já? Brigadeiro de limão É, brigadeiro de limão Tá, deixa eu misturar bem Mas por que brigadeiro de limão se não tem o limão aí? Ah, não tem logo de ar? Vai virar brigadeiro de limão quando você colocar uma gelatina Aham Ai, será que eu gostei de gelatina? Deixa eu copiar E aí na receita tá, que é meia caixinha, né? De gelatina Você acha que eu posso pôr tudo pra ficar bem verde? Pode, mas... Vamos colocar aqui, então? Gente, a gente é exagerada em tudo, sabe? Aham Vai querer ver o fato de ele fazendo bolo, né? Ele... Ah, que na receita tá oito colheres de gelatina Vou colocar dez Eu sou bem assim também Acho que a gente puxou dele Então vamos colocar aqui, olha Vai ficar verde Agora você vai virar brigadeiro de limão Você quer brincar, né? O moleque quer fazer Ah, agora tá ficando verdinho, gente Vem aqui, olha Tá vendo? Pra finalizar, uma colher de fermento E a massa já está pronta Gente, eu coloquei aqui, ó A massa na assadeira Daí eu tô achando que tá muito fino Daí eu fui ver no vídeo Gente, eu troquei Era assadeira pequena esse tanto de receita E como eu tô fazendo assadeira grande Eu tinha que fazer mais bolo Então, gente, eu vou bater agora rapidinho Mais uma receita da massa aqui desse de limão Gente, minha mãe tá aqui me ajudando Tão acabando aqui a segunda massa, né? Pode pôr, mãe E eu já vou começar a colocar teu limão aqui no mousse Pra bater Vai, mãe A dancinha vai dar certo, mãe Vai, mãe A dancinha vai dar certo Ai, a grilha tá errada, gente Vamos arrumar Vai, mãe Só pôr um tampinha nesse Quanto mais? Quanto mais? Uns 45, 50 Quanto mais? 45, 50 Deixa eu pegar a gabear Peraí E o mousse já não vai voltar? Ó, vamos ver aqui se deu, hein? Tantantantã Primeira parte Nossa, que mousse boa Parece que é meio mole, hein? Será que vai dar? Acho que nem doer essa já deu A gente vai ficar vai ver se tá bom Também vou bater na outra parte E vou misturar os dois Mas tem que não ter tão azedinho, Gero Mas vou pôr o limão no outro Depois eu vou dando uma misturada entre eles Tem uma broça dele bem azedinha Bem azedinha, né? O cheiro de azedinho Gente, o bolo já assou Ih, aí a nossa fama sugeriu Cadê o bolo? Cadê, cadê? Aqui Junto com a melancia que tava juntando Gente, então a nossa fama sugeriu De rechear o bolo amanhã cedo Porque ele só vai ser cortado à noite, né? Isso mesmo A gente fez a segunda massa aqui correndo Mas o bolo ficou gigante A gente tá com três dessa grossura agora A gente tá achando que talvez Uma receita era o suficiente, gente Mas nós somos exagerados, né? E aí, gente, a tira do joinha Tá ele preparando já o almoço de amanhã Que vai ser feijoada Aí ela falou que tem que ir dar uma cozida É isso, mãe? Para dessalgar as carnes Já deixei um pouquinho na água Agora vou... 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 Vou dessalgar um pouco Para amanhã fazer Ah, tá Então ela já tá meio que já Já deixando preparado, né? O almoço E também vai ter jantar especial amanhã Lógico Como todos os aniversários Então num passe de mágica Voltarei no dia seguinte Ah, é o dia seguinte Oi, amor Nossa, eu não tô sem esse mic ainda, amor Olha essa cara de sono Olha, e como todos os aniversários que a gente fez? Acordou tarde É verdade E aí, gente, a feijoada tá lá E aí a gente falou assim Mãe, e aí o almoço Tá falando sabe o que ela falou? O que você falou, mãe? Daqui a mais longa Gente, feijoada demora tanto assim, é... É, eu não tinha gostado de feijoada demora Porque feijoada é uma coisa que eu nunca fiz Nem feijoada eu nunca fiz Então o que a gente decidiu? A gente tá aqui pensando E deixar a feijoada pra janta É E meio que trocar O que a gente tava planejando pra janta Era... Ia fazer... Não é uma chata É um bom salgado Não é aqueles lanches naturais montados em formato de bolo Daí a gente decidiu deixar Então essa ideia da janta pro almoço de agora Isso, porque é melhor Porque assim, o frango cozido já tá, né? Cozinhou, ou nem só montar rapidinho Nem já come Isso aqui fica uma janta Melhor, né? Então bora, amor Vamos fazer com a gente Bolo salgado Aqui o nosso pai é ajudante Ele vai aqui... Como fala? Chacoalhar o frango aqui pra ficar todo desfiado A Maru vai cortando o pão E eu vou observar todo mundo aqui Mentira Mentira Ele vai ralar pepino e cenoura Pepino, cenoura, alface, tomate não, mas não lembro Ralador Ralador Tomate não, tomate não Então é cenoura, pepino Ali, o ralador surgiu Aqui, né? Aí, vai Manda ver Vocês querem aquele de palito? Pode ficar tudo Igual quando a gente vendia na Lanchonete Isso A gente vendia na Lanchonete A gente vendia na Lanchonete O logo também é canto É assim, mas pode cortar ele pela metade É Aqui, deixa eu te mostrar Vamos, nesse comprimento Nesse comprimento Ok? Ok Aqui estamos com fome Eu vou cortar as bordinhas Eu vou cortar as bordinhas Dos pãezinhos É, porque no bolo Não tem borda, né? Não tem a bordinha, né? Aí, gente, vamos fazer de frango E também de atum E também fica muito bom fazer com aquilo lá Patê de ovo Ai, patê de ovo fica mara também Isso, gente, patê de ovo Fica muito bom Vai começar a chacoalhação Vamos chacoalhar esse negócio aqui E vamos lá Terremoto do frango Terremoto do frango Vamos olhar a cara dele Vamos escrever a cara dele Opa, tá boa no frango Mário, como é a cara que o pai faz com ele? Ele faz força? Mas ele não bota a língua É, ele bota a língua pra fora Que doido, gente Olha como ficou Passa o sal e come É, você vai ter o máximo que conseguir Aí você não conseguir Depois a gente come assim Agora vamos fazer assim Então, bebida e caçadona E vamos começar a montar já O bolo para o gás, né? Tô cansada Vamos ver se já desfiou, pai Vamos ver Vamos ver a mágica Olha Desfiou, né? Super máquina humana Super máquina humana Cruzão E agora o papai tá aqui Refogando o frango que ele desfiou E tá muito lindo, ó E enquanto isso Eu já tô preparando aqui O patezinho de atum da Maru Vamos começar a fazer isso aqui Antes do frango, né, Thiago? Isso Gente, eu vou começar a montar Aqui, então, aqui Esse aqui também tem que fazer Cimentinho assim, Maru? Ah, acho que é bom, né, Thiago? Gente, tudo eu faço cimentinho Aqui o frango tá pronto, pai? Ó, tá lindo, ó Olha, que bonito, ó Olha, prontinho Quentinho, ó Aí depois, então, do atum Vamos começar a rechear o do frango Alface, Gero O de atum já tá pronto Agora eu vou começar a fazer aqui o de frango Aqui, ó, nesse maior Tcharam, tá tudo pronto, gente E o cheiro vai cortar esse daqui Preparado? Nossa, tá escorrendo aqui Vai, Libertadinha! Nossa, ficou bonito, hein? Esse é o pré-bolo? Esse é o bolo de assim? Esse é o bolo salgado E a noite ele é com seu bolo doce Nossa, eu amo bolo salgado, hein? Uau! Vamos ver? Close, close Nossa, quanto recheio Bem, eu já vi o que você gosta Nossa Agora vamos servir todo mundo O do Lucas, gente, é sem cenoura E o da Mara é sem o frango De atum Vamos comer, então Último almoço do cheiro com 25 anos É muito bom É o homem daquele gosta, né? Nossa, tá muito bom Eu que montei, hein? Nossa Eu que ralei Nossa, a ralata tá muito boa O homem que desfiou Essa desfiada tá perfeita Tô jovem isso? Eu ordei a borda do pôr Por isso que ficou perfeita a borda Tá bem, né? Gente, a gente ia montar o bolo agora Mas na hora que eu peguei o mousse Ele tá bom, hein? Gente, não sabemos o que aconteceu Porque a gente seguiu a tinta certinho Só que o mousse ficou molho Ele não virou mousse Por quê, Gelo? Eu lembro que uma vez também eu fiz mousse Ele não virou Tá parecendo um suco Tipo um smoothie, assim, sabe? Mas tá muito mole Então o que a gente decidiu fazer? Colocar a gente gelatina em color Porque aí ele dava uma firmada no mousse, né? Esperamos, né? Esperamos Então vamos colocar aqui Daí a gente vai ter que colocar de novo na geladeira É, e vai ter que montar a geladeira depois Vamos montar o bolo Vamos lá Eu acho que o pacotinho talvez tá, né? E nem vou bater Só vou mexer aqui assim, ó Porque assim não É, e volta pra geladeira Então não pode nem montar o bolo ainda A coisa é de colocar no freezer pra gelar rapidão E na verdade eu nem sei se tinha que bater também Acho que vai dar certo, Diana Gente, não sei não Esse tinha que ter batido Eu acho que sim Gente, tá parecendo slime aquilo Olha só Dá pra ver, olha A gelatina, ela criou uns fios Na hora que ela caiu aqui dentro Olha, porque tá gelado Ela endureceu Não é que tá parecendo slime? Ai, Maru Tá acontecendo, Diana? Não tem pra fazer um pouco Se a gente tá conseguindo, Maru O que tá acontecendo? Vamos bater então melhor, né? Tá cheguei de fiozinhos Oh, não Ai, tem pelotado Isso vai dar certo Nossa, mãe Socorro E eu achando que esse bolo é facíssimo Eu também pensei Nossa, limão é o mais fácil de todos Só colocar ali, mistura Que nada Aí o bumbum vai mais fácil, né, Diana? Muito Ó, gente Parece que deu certo, hein? Ó, não caiu nenhuma pelota até agora Já sei Vou passar numa peneira pra ter certeza É, galera Bora ver Ah, tem? Olha, na hora que raspa Que isso, gelatina? Vou provar pra saber É gelatina? Acho que é limão Parece que sim Eu acho que é limão Fica a cheio daquelas... Bagasso do limão É Hum, acho que é Ah, então é normal Acho que não Deu certo Gente, enquanto eles vão fazer aqui o lanchinho do cheiro Vamos preparar Porque é pioca Uau Que é cheio Eu vou colocar recheio É, presunto, mortandela e queijo Ele é daqueles assim Coloca tudo que tem na geladinha É mesmo, né? Então, pra massa Vamos colocar um ovo E, gente, quanto isso também Olha, a tia do Jair já tá aqui Mas também deixando pronta Aqui pro jantar Olha Couve aqui já cortada Vinagrete Porque daí no jantar não demora muito, né, Jair? Isso é rapidinho Então agora, ó, o próximo passo é colocar a tapioca Daí eu coloco, gente, meio azoio Mais ou menos esse tanto Um pouquinho de sal E eu gosto de colocar também a orégano Porque o cheiro gosta de orégano em tudo Então eu sempre coloco aqui um pouquinho Agora o próximo passo é Vamos para a frigideira Que daí a manteiga Ele dá um gostinho também na massa Eu acho que fica mara E o panelão da feijoada Está ali Daí eu vou colocar a massa E aí, gente, uma coisa que eu gosto de fazer, ó É colocar assim esses queijinhos Porque daí na hora que eu virar Esses queijinhos ele vai dar uma esturricadinha, sabe? Ele fica crocante Vamos virar E agora vamos colocar já o recheio Olha o barulhinho, tô vendo, gente? Eu tô picando o queijo, gente Porque ele tá bem grossinho Senão acho que vai ficar muito queijo numa parte, né? Vamos ver o queijo Vamos ver Gente, sério, isso fica muito bom É bom deixar bem torradinho Que daí ele fica mais crocante Tá, é porque eu não esqueci do pregando Opa, põe aqui que já dá tempo Mas você vai virar de novo ou não? Vou virar pra dar uma tostadinha Vou filmar agora a sua virada de longe Aí a pessoa vai virar e... Será que vai acertar? Vamos lá? Um, dois, três, derrupa Uou, adeira Uma sal de palmas Nossa Que delícia Depois você faz um de queijo pra mim Aquelas... Olha esse barulho E olha, na hora que você toca assim Dá pra sentir que ele tá bem crocante nessa parte A gente acha que já tá pronto Ah, sabe o que eu vou fazer? O que? Vou colocar só mais um pouquinho de orégano Porque sempre que eu pergunto pra ele se ele quer orégano Ele fala que o orégano ele gosta de bastante É mesmo Daí eu gosto de fazer ele meio enroladinho, sabe? Ai, ai, ai A doida enfiando a mão numa coisa quente Não faça isso Tá parecendo um omelete Tá bonitinho Tá bonitinho Eu vou desligar o fogo Ai, que bonito, Gerald Gente, vocês tinham que estar conseguindo sentir esse cheiro Tá muito bom Cheiro de, sabe, queijo assim, torradinho Que mais, Gerald? Agora eu vou fazer uma outra coisinha Gente, cortei um pão em formato de coração Daí agora eu vou passar manteiga e açúcar Pra dar uma tostadinha Esse aqui vai ficar muito bonitinho Essa aqui é a sobremesinha dele Fiz pequenininha, né? Porque daqui a pouco a gente vai comer feijoada Então ele não pode encher muito a barriga Ai esse açúcar fica caramelizado, né, Gerald? Fica Gente, sério Esse pão é um dos melhores do mundo Agora é só ir ao fogo Coraçãozinho virado com o couro Que lindo E, gente, ela cortou sem forma, olha Ficou bonitinho Ficou bonitinho Ficou bonitinho Olha esse coração Sim Olha, gente, eu já virei Esse aqui é o lado que não tem açúcar E o lado que tem açúcar tá assim Então eu tô tentando dobrar esse lado pra ficar igual Mas eu não quero ficar igual, não Já agora, assim, parece mais um coração Correu um risco de queimar Tá bom Ai, acho que já tá bom Tá levemente sendo uma fumacinha Aí o coração é aqui no pratinho menor Ah Não, é outro lado Quase, quase, quase Mas deu certo Ih, grudou açúcar aqui no pratinho Ah, mas ficou bonitinho Que lindo Oh, gente, que bonitinho Já deixa o seu like Jero, então agora eu vou pegar isso aqui e fazer pra nós Vamos Essa parte Isso E mais outros plays, né Claro Ah, Jero E aí, vai ter alguma bebidinha? Vai Vou preparar Vou pegar ele Espera um pouquinho Para a bebida Vou preparar algo muito difícil O que? Tá de novo Como assim, Jero? Ele tem um amor enorme por isso Vocês não tem noção É verdade Ele gosta muito É verdade Então eu vou colocar ele nali, ó Pra ficar bonitinho Vou colocar assim Mas por que você tá ali nesse buraquinho? Eu deveria levar na caixinha Não, né? Não Ah, não sei porque eu pensei Em abrir um buraquinho e fazer assim Ai, mesmo Oh, perfeito Olha, ele vai tomar Nossa, Jero, esse chocolate aqui tá tão gostoso Qual é? Como você fez? O cheiro é a primeira pessoa que eu conheço Que é viciada em prodigio Verdade, né? Vamos fazer assim, ó Cria espuma Olha, perfeito Parece que você, sei lá Fez no liquidificador Olha que chiquérrimo Olha aí, não deu a medida exata, hein? Então agora vamos colocar aqui na bandeja Uau Ai, quase que não entra Não entra? Ai, será que tinha que ser um prato menor? Ah, acho que você tem que colocar o coração Será que aqui não entra? Sim, assim Ah Entrou? Ou não? Ah, olha Ai, Mara, não sei nem a minha vida sem você É uma coisa, né? O talher agora Talher, vamos pegar Talher E agora bora lá entregar pra eles? Vamos Ou pra eles, não Entregar pra ele Pra ele Vamos lá, amor Vem com a gente Estamos indo lá Estou aqui segurando a saia da Jéssica Pra lá não pisar aqui A gente lá em escada Pode soltar já, Jera? Olha, olha Olha as portas As portas estão abertas É mesmo? Oi, Lucas Oi, Lucas Cadê ele? E aí? Ai, eu já vi Ela não tem suspensia Que misto Ah, Jera Faz um joguinho Eu chegando aqui Eu tô lembrando que eu tinha que ter feito suspensia Ah, Jera Olha que a vela apareceu aqui, assim E voltou E aí, eu tenho que guardar a roupa aberta Comidinha pra você Ai, que figuraçou E aí, já vi o que você achou Ai, eu gostei muito É crepioca? É Ah, sério, eu amo a crepioca que a Jera faz Eu sempre falo pra ela fazer, né, Jera? Toda vez Que bonito Toda vez que eu tô assim Tipo, eu chego assim Quer comer alguma coisa? Ele tem que ter pepioca Enquanto ele trabalha Porque, né, gente? Aniversário dele Mas o coitado Ele está trabalhando Quem é aquela linda maravilhosa Lina Na tela do computador? Ela está estourada Vamos puxar um zoom Vocês gostaram desse vídeo? Vocês gostaram, amor? Olha, o Xerolindis está trabalhando hoje também Na ensaio dele, gente Porque assiste vídeo todos os dias Aqui pra vocês, né, amor? Aê Toma esse Toma, vê o que é É uma bebida especial Que ela preparou, Xerolinda Toma Olha, eu não sei o que é Porque a Jera nunca fez isso Por que eu nunca fiz? Não Por que eu nunca fiz? Ele nem tomou Ele está falando que eu não morri Uai, Xerolinda Ele está com uma cara de... Tipo, o que elas estão prontando? Ai, Xerolinda É todinho? Acertou Você pegou todinho, acertou Como você sabe? Será que não quer esgotar todinho? Eu peguei e tirei da caixinha Ai, engraçado Tá gostoso, Xerolindis Eu não fui muito esperta Eu não sei o que é Mas todinho Eu vou te provar isso aqui Ah, isso aqui é aquele pão caramelizado, né? Vamos ver se está colocando Ai, eu não sei se deu pra ouvir o barulho Por causa do ventilador Ai, Bebe, está o ventilador aqui, ó Hoje está meio quente, né? Está muito bom Tá bom? Vou Olha, mas não pode encher a faça E, Bebe, que olha A fechadura já está praticamente pronta Só falta, como fala, os acompanhamentos Por isso que eu fiz coração pequeno, tá? Não pode comer mais do que isso que eu já coloquei aí Vamos jantar daqui a pouco Então, Maru, bora pra cozinha que a gente... Até logo, Xerolinda Tchau Então, vamos, Gera Será que o recheio já deve estar bom? Não sei Agora, sinceramente, estou um pouco preocupada Vamos lá ver Está lá no freezer Que cara é essa, Gera? É, amor Olha o que aconteceu Não deu muito certo aqui o recheio, né? E sabe o que é engraçado? O quê? Que é assim Eu acho que a gente já fez isso De misturar gelatina depois E já aconteceu da gente ver Que não dá certo É, né? Depois que a gente fez Que a gente ficou pensando Mas será que a gente já não fez isso? A gente já passou por isso, né? É, né? Será que você tem, tipo, um déjà-vu? Déjà-vu, sei lá Faz tempo Quem riu no ponto Na hora que você fala o déjà-vu? Eu acho que é a mais penalizada Que eu tava lá Porque, assim Depois que a gente estocou Na hora que a gente colocou no gelado A gelatina meio que já endureceu E depois, na hora que a gente bateu Eu acho que ela só se triturou Mas ela não, sabe? Ela não abraçou Ela não abraçou Ela não abraçou Ela, tipo, na verdade Tá aqui dentro Mas ela não tá abraçada Tipo, é como se ela estivesse solta Ela não virou, tipo, a gelatina A gente tentou pôr no freezer Pra ver se gela rápido Mas não dá Então, gente Gelatina não dá pra misturar depois É, e tipo, do lado Olha o que tá ali, Déjà-vu Começou a congelar já, né? Começou a congelar aqui, ó Ó, tá virando sorvete ali Mas ela tá totalmente líquida Na verdade Ela ficou pior do que tava antes da gelatina Né, Déjà-vu? Não é engraçado, né? Que a gente já postou por isso Então, não é o Déjà-vu que nós tivemos agora? Você não lembra que a gente já postou por isso? A mãe tá aqui, Déjà-vu E aí, quem foi que ela deu a ideia, então? Aí, então, daí a nossa mãe deu uma brilhante ideia Ela falou que se isso daqui não deve ser certo Pra gente fazer De sorvete Um bolo de sorvete Aí não tem erro A gente vai rechear com sorvete Botar no frio de nojo Quando tá parabenitina E sorvete É, tipo assim Bolo e sorvete não é a combinação perfeita? É, e a gente já fez bolo de sorvete aqui em casa E é muito bom Então vamos fazer isso, amor Bora fazer Porque no canal a gente já fez Eu não lembro se a gente já fez aqui no canal, né? No canal acho que não Acho que não, então Bora fazer Mas, gente Amor, eu não tô acreditando Porque eu não consegui fazer um bolo de limão Já se eu consegui fazer o bombom Que era o difícil você conseguiu Então Não era pra ser esse, moço Não era Essa aqui, agora a gente congela E a gente come de sorvete Essa beiradinha aqui, ó Que tava congelada Eu aproveito, é muito gostoso Tá muito bom, né? Então a gente vai comer como sorvetinho Isso, vamos levar ele pro freezer de novo E vou acatar o sorvete Hum, gente Esse pãozinho é muito bom Hum, bora lá, tá almoçadelo Esse pãozinho Não Olha, gente Os sorvetes que a gente vai usar já estão aqui E aí? Vamos formar o bolo Gente, o que tá acontecendo hoje, Gero? O que tá acontecendo? Gente Meu Deus, o que tá acontecendo? Porque quase Vou passar Porque talvez Assou muito Não sei Gente Gente, não Tem dias que tudo dá certo, né? Agora tem dias Olha, amor Nossa Mas o que que fizeram? Acho que a gente assou muito, mãe Não, mas é porque olhando, gente Olha, vocês olham por cima Não assou muito Não acredito Não acredito nisso E nem tava cheirando queimado Não Mãe Por que que tá dando tudo errado? Viu, gente Quando a gente pensa assim Tipo, ai, tudo dá errado comigo Pode ver que com a gente também Tem dias que dá errado, gente Faz parte da vida Não, mas é engraçado Porque o bolo queimou O mousse no endurecimento Então Hoje tá o dia, né? Vamos ter pensamentos positivos Né, galera? Aê Aê Gente A gente foi desenformar esse outro aqui Ele saiu mais quebrado que não sei o que E esse que não tinha queimado quebrou Então O único que queimou Quebrou, gente E depois eu também observei A hora que eu esqueci de colocar papel manteiga Que foi isso, mãe Enquanto o dinheiro come A gente já trouxe na TV A ideia de fazer aquele bolo migalhado Que uma vez a gente fez bem no início do canal Mas a gente vai fazer tipo Inspirado naquele lá Que é um bolo migalhado Mas ele vai ficar muito bonito no final, né, mãe? A gente vai ter Tentado Nós vamos fazer Vamos conseguir Vamos conseguir Na culinária assim Se deu errado assim Você faz assim É Ó, gente Ele tá bem fofinho Tá vendo? Ele tá uma delícia Molhando com leite E leite de coco O cheiro linda Vai amar esse bolo Com certeza Ele nem vai desconfiar Que tudo deu errado Foi proposital É, né, Diana? Ele fala assim Nossa, que bolo diferente Migalhado hoje Aí que você vai falar, Diana Ai, você viu que legal? Vai ser genial Obrigada, gente Eu vou contar pra ele Depois Tudo o desastre Que aconteceu Vamos rir Pra não chorar Porque eu tô com vontade de chorar Olha, agora vamos fechar aqui o bolo Vamos deixar no freezer Enquanto a gente faz a cobertura Olha, a gente vai bater aqui a nada Com açúcar Que alguém tá fazendo ali a feijoada Papai tá lavando a louça Se tiver burro de canela Tá lavando a louça lá Pior de cruzão A gente nem é escandaloso Lavando, né Amor, a gente fala agora Que eu fiz herder E tá mole ainda Tipo, minha mão afundou no bolo Então eu acho que vai ter que esperar mais Depois da meia-noite, no homem. Agora não falta pouco, né, gente? Eu lembro que passar meio-noite, gente, pede pra gente esperar um pouco de decora, porque eu acho que o melhor é fazer assim, a gente janta primeiro, aí depois da janta a gente decora, sabe? Pede pra gente esperar um pouquinho. Então a gente já vai começar aqui a arrumar a mesa pra jantar. E, gente, não tava nos meus planos? Tomar um banho, me maquiar, trocar de roupa, ficar toda beautiful pro maridinho. Mas aconteceu que não deu tempo por causa dessas coisas que aconteceram. Aí eu falei assim, Gera, os amores vêm já até agora, assim? Então, né? O que que tem, né, amor? Também é assim, o dia não é meu hoje, né? O dia é dele, então... Isso, pelo menos você fez o dia dele melhor. Nem o bolo dele tá pronto ainda. Não, ela fica bom doida. Vou mostrar pra você. Olha a feijoada. Olha, uma super feijoada. E feijoada aqui na casa é assim, tem mais bacon e calabresa, porque é o que a maioria gosta. Porque, na verdade, eu acho que eu cheiro lindo, eles não comem nada da feijoada, só a calabresa, né? Ele come só a calabresa. A calabresa é o bacon, então é o que mais tem aqui na feijoada dele. Já formou a fila aqui pra pegar a feijoada e o cheiro vai começar, porque o dia especial é dele. Que... Como é que fala que... Ah, eu entendi o que você quer dizer, mas também eu não sei. Tipo assim, quando alguém fala assim, olha, você tem prioridade, você fica assim... Privilégio. Ele vai caçar todas as calabresa em bacon, que eu sei que é o favorito dele, né? As coisas, as coisas, as coisas, as coisas. É. Ele desce pro fundo o feijão. Tem muita coisa que a gente tá só pra aqueles self-service, assim tem que colocar na fila. Vamos lá tomar lança aqui, que eu pego na fila, já fica com muita cabeça. Eu vou ver. Ó. Ó, você não vai fazer as pratas. Bora fazer. Vai, vai. Coloque lá na fila, vai. Eu vou comer. Ó, vamos todos comer. Ó, vamos todos comer. Ó, eu tenho que fazer o transformo nossa casa em um restaurante. Aqui, ó. Já é aqui, ó. Aqui, ó. Onde que é o caixa? É service service? Aqui. Não, que de graça. O caixa é aqui comigo, esqueceu? Na hora que terminar de fazer o prazo, eles passam aqui, ó. Pode repetir? Pode, mas ó, daí você passa aqui de novo. Vamos comer, gente. Vamos. Última janta do Ferreira com 25. Que é chuada, hein? Você vai gastar o vinho com chave de ouro, né, Charolina? Que delícia. Que delícia. Taboroso. Falta um minuto. Ah, tela apagou, tela. Aqui, gente, falta um minuto para o aniversário do cheiro. Quem que repetiu de novo? O Boba também repetiu já, hein? Eu que repetiu? Vamos ficar aqui olhando, amor. Parece que esse último minuto é que sempre demora, hein? Perrenga, você vai ter 26 anos daqui a pouco. Em alguns segundos. Falta um pouquinho. Falta um pouquinho. Vamos abraçar o Perrenga. Parabéns, muitos anos de vida. Vamos falar de parabéns, cheiro. Chegou a hora da verdade. Vamos ver se deu certo, porque olha, já deu meia noite e o bolo não está pronto. Acho que isso nunca aconteceu na nossa família. É, né? De dar meia noite e falar assim, foi na verdade. Espera aí um pouquinho que vamos lá decorar o bolo. Meu Deus. Será que está bem gelado? Já, já? Tá, está bem gelado, mano. Olha o bolo. Foi bom. É a nossa última chance. A Tia do Júnior está ali fazendo o ganache, que a gente vai colocar ganache também. A rola de branco. Olha o dinheiro. Uau! Tum, tum! Tum, 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 tum. Tum, tum, tum! Vai tá bem durinho já, né? Tá bem retinho, né? Lisinho. Tá bem durinho. Vamos lá. Tá passando em tudo, né? Estou. Uou. Eu não mostrei as velas. É mesmo. Super minha cara, velho. Nossa, lindíssima essa vela, hein? 36. Nossa, um pouquinho, que bonito. Corre para o freezer. Corre lá fora. Vai, vai, vai. Pegamos lá, gente, sorvete de brigadeiro e vamos colocar aqui. E aí vamos fazer assim, gente, vou pegar uma bola de sorvete e vou colocar aqui na casquinha, assim, e a Maru vai decorando ali. Eu acho que minha bola tá boa, hein? Não, ó, eu acho que ia ficar muito, nós colocamos várias bolas concentradas aqui, tipo assim. Sabe, você vai colocar, tipo assim, em volta, aí no meio e vai subindo um montinho, assim. Entendi. Aí eu não sei. Idêntico ou não. Aí depois, não, é depois que você coloca a casquinha assim, olha. Depois, você vai encaixar a casquinha e faz aqui várias. Então, onde que é? Faz várias, assim, depois no meio. Então, você tem que ir pouco pro lado, né? Primeiro pelo meio, ó. Ah, é? É, ou coloca as coisas no meio depois. Tá, tá. Então coloca no meio. Então, bem no centro, depois faz como se fosse uma flor, é isso? Isso, isso. Mas eu vou colocar a casquinha em volta primeiro, eu nem consegui acertar o do meio certinho. Gente, porque vocês viram, né? Depois do vídeo de ontem, o que mais temos aqui é sorvete, ó. Então, se quiser, deixa aí nos comentários a sugestão de vídeos com sorvete, tipo sorvete challenge. Isso, deixa aí nas discussões. Ui, pessoal, deixa aí nos comentários. E aqui, assim, eu meio um pouco mais. Isso, Idêntico, vai botando assim, fica bonito. Vai, vai. A Deina, que cortar assim, olha, já corta uma bola pra cada um. Vai uma bola pra cada um. Ele vai se surpreender na hora que ele vê esse bolo, hein? Vai ficar muito top. Olha o topo! E aí, vai uma calda agora ou depois da casquinha? O que você acha? Ai, não sei. Olha, eu acho um topo grande isso aqui. Vai, você vai encaixar a casquinha, né, amor? Então, o que você acha? Botar uma dessas ou você quer a cascão? Ou cestinha? Vamos ver qual aí encaixa mais bonita, hein? O que você acha? Aqui fica... Ai, ficou legal porque parece chapéu de aniversário. Verdade. Olha, ou um desse assim, ó. Não, vai tampar ele, vai tampar ele. É, né, então. Foi o que eu pensei. Então, vamos fazer aqui assim mesmo? Tipo assim? É, porque às vezes muito grande também acaba escondendo tudo, né? Olha que bonitinho! Parece que tem chapéu de aniversário. E aí, cobertura ou não? Ah, não sei. Parece que assim tá tão bonito que eu tô com medo de querer pôr mais coisa e acaba tirando o bonito. Glitch! Glitch! Vai, olha o botão. Tá, vai. É a sua cara colocar glitch. Ó, vocês conseguem ver caindo, gente? Vamos dar pra ver aqui. Cadê? É muito fininho. Aí, ó, caí. Tá caindo. Ah, dá, 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 dá. Agora deu. Olha, gente, dá pra ver aí? Olha isso! Tá vendo aqui no chocolate? No sorvete aqui? Vocês conseguem ver? Tá dando pra ver. Gente! Olha, um monte de brilhinho. Que coisa linda! Olha, e no fim, gente, uma coisa que tava dando errado. Deu certo! Deu certo! Muitas agora não cheiram pra ele ver. Vai, agora vamos lá chamar aniversariante. Vamos lá, será que ele tá até dormindo? Será que ele tá até dormindo? Será? Ó, vou colocar aqui no tripézinho que eu vou lá chamar ele, gente. Se ele tiver no soco lá, ele vai tá cochilando já, hein? Vai, não vai, 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 vai. Você vai te entender. Mas eu vou falar, tá? É um pano que deu muito trabalho, porque tudo tava errado. Queremos ver a reação dele. Tô ansioso. Um, dois, três, e vai! Ai, eu tô ansioso! Ai, eu tô ansioso! Eu não sei o que eu falo do mundo! Eu vou fazer um papelzinho de aniversário! Ai, eu tô ansioso! Eu tô falando para dentro! Eu tô ansioso! 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 Eu vou postar lá no Instagram! Segue lá no Instagram! Uhul! Hora do Parabéns! Hora do Parabéns! Parabéns! Êêêêê! Mas fuma! Ai, eu fiquei com meus dedão! Aêê! Parabéns! 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 Sopra! 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 A pereta sua, gente! Êêêê! Sopra! Apera os coletinhos! Ai, eu tô ansioso! Gente, ele tá sujando o bolo! Mas olha, tem que cortar o bolo, gente! Porque tá derretendo! Pode cortar? Pode, cheiro! Ó, vou cortar com uma bola de sorvete aqui, ó. Uau! Você não conseguiu! Debaixo pra cima! Pra subir na vinha! Debaixo pra cima! Oh! Sabe que encaixa? Acho que ficou muito grande! Que tamanho da fatia dele! Mas é sinal que ele pensa igual a gente, que a gente tá falando de cortar uma fatia já vindo uma bola de sorvete, ó. Oh! Caraca! Caraca! Vai, prova já pra ver como tá! Uau! Vai, você prova, cheiro! Primeiro, a bocada é a sua! Acho que vai tá gelado, hein? Nossa, será? Tá bom? Aê! Aê! Também quero! Também quero! Também quero! Corta pra todo mundo! Corta pra todo mundo! Vamos comer o mundo! Vou deixar o nariz pra cá, assim, ó. Ih! Tá derretendo! Eu acho que não tinha dado tempo de gelar bem lá dentro! Igual eu não tô comendo a boca! Tá derretendo! Socorro, socorro! Olha, eu vou pegar aqui, vamos provar! Não, meu, vou provar, meu! Hum! Hum! Gente, fica tão geladinho que é uma delícia! Muito bom! É bom! Ai, meu Deus! Meu Deus! Sério, é muito bom! Vou pegar! Lembrou? Ficou muito aprovado, gente! E assim foi o aniversário do cheiro, gente! E é um super beijo para todo mundo! E até o próximo vídeo! Tchau! Uhul!